Tô chegando no fantago meio louco pra dançar Se prepara gente linda que o bicho vai pegar Eita povo lindo maravilhoso Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja ótimo com vocês E agora tá começando mais um vídeo, mais um vídeo E esse tá maravilhoso Gente, você tem mancha? Você quer se livrar dessa mancha de uma vez por toda? Meu amor, você veio no canal certo Com dois ingredientes, bicarbonato e batata Meus amores, vamos rodar logo esse vídeo E eu vou te ensinar passo a passo Então vem comigo Olá meus amores, seja muito, muito, muito mais Que bem vindo aqui no meu, no seu, no nosso canal Gente linda, maravilhosa Olha, e pra vocês que me seguem Trilhões de beijos nesses seus coraçãozinhos maravilhosos E pra vocês que tá chegando aí, já chega A gente chega com tudo, faça parte aqui do canal Negras Linda Naturalmente Tá ok, meus amores? E seja todos muito mais que bem-vindo Mas já chega assim, daquele jeito que eu gosto Estou dando voadoras de likes Estou dando voadoras de likes Se inscrevendo, se compartilhando E vambora pra esse vídeo arrasador Só que antes eu quero agradecer aí Nós estamos no rumo aos 20 mil inscritos E graças a vocês aí Esse canal tá ruim, fluindo muito bem Estou amando, adoro Meus amores, esse vídeo aqui tá bacaníssima Busquei, pesquisei É claro, gente, muitos seguidores Querem que eu trago muitas receitas De mancha no rosto Principalmente mancha de melasma A turma tá reclamando muito Mancha de melasma Mancha de acne e espinha Então, gente, eu tô buscando bastante isso Tá ok? E se você quer que eu busque alguma coisa E traga um passo a passo aqui Eu vou correndo a cavalo Meus amores Eu já vou logo entrando O benefício que tem Essas duas maravilhas aqui Essas bênçãos Bicarbonato e batata Já que tá aqui na tela Já vou falar o preço, gente R$1,70 Quer mais? Quer mais que isso? Pelo amor de Deus R$1,70 é baratinho, né? Deixa eu pegar meu caderninho Que eu marquei tudo ali Porque eu sou a Top da esquecida Meus amores Tá tudo aqui As misturas desses elementos Promovem a renovação Renovar pele, células E tira mancha facial Estimulando também Produção de colágeno Ai, marido, chegou Oi, 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 oi Como é que tá? Tá vendo? Não posso ligar Tô fazendo um vídeo Bora, então, meus amores Paramos aonde? Paramos aonde? Paramos no colágeno Ah, peraí Deixa eu ver se não vai chegar ninguém Não, 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 não Não vai chegar ninguém Bora lá começar esse vídeo, gente Meus amores Eu queria levantar esse cabelo aqui E não achei nenhuma brisinha, né? Então eu achei esse pregador E vou colocar ele pra ficar bonita Fica linda Parecendo aqui meu piercing Adoro Meus amores, é isso Bora lá pra esse vídeo Maravilhoso Maravilhoso Meus amores Como eu falei pra vocês Vamos precisar de dois ingredientes De uma batata Do bicarbonato Já falei pra você o preço dele 1,70 E dá pra você fazer vários tipos de receitinhas Né? Ele é maravilhoso O que acontece com a batata? Eu vou falando, fazendo Pra mim não esquecer nada A batata tem que ser gelada Ela tem que estar dentro da geladeira Então você pega a batata E corta Corta ela no meio Tem que ser uma batata pequena Pra não desperdiçar Por quê? A outra metade Você vai guardar na geladeira? Não, meu amor Pode jogar fora Não dá pra usar de novo Entendeu? Então Cortando agora a batata No meio A gente vai pegar o bicarbonato Opa Cortar ele aqui Ui Burro pra todo lado Ó A gente vai pegar Eu acho mais fácil Eu colocar um pouquinho Aqui no potinho, né? Ou se você quiser Colocar diretamente Aqui, ó Na batata Eu não vou abusar Porque eu acho que vai cair tudo Sou desastrada, né? Enfim Eu acho melhor aqui Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a batata Ó, tá vendo? Ó ele aqui E vou colocar o bicarbonato Vou passar tudo aqui na batata Gente, olha como ela ficou Ó, tá vendo? Ó Olha aqui O bicarbonato O bicarbonato Com o rosto Bem lavadinho Meus amores, tá? Com o rosto bem lavadinho Você vai pegar Essa aqui E vai fazer Eu vou dar uma lavadinha No meu rosto Que eu suei aqui Entendeu? E eu passei uma base também, né? O rosto tem que tá super lavadinho Já vou Voltei Gatinhas Gatinhas Gataças Meus amores O negócio é o seguinte O preço da vaca é 120 Ah Teve graça Gente, é sério O negócio é sério aqui Coloquei aqui Já voltei Fui lá lavar meu rosto Porque eu tinha passado uma base Né? Pra ficar bonitinha aqui Aí tem que ser com o rosto Limpinho Limpinho mesmo Com o rosto bem limpinho Você pega o bicarbonato Passa na A batata, olha Pode ser diretamente Ou assim Você que escolhe Você vê o jeito melhor E faz isso aqui, gente Meus amores Olha É muito importante Presta bem atenção No que eu tô falando Pra você Você vai passar em todo o rosto Onde tem mancha Tá? Em todo o rosto Onde tem mancha Há tipo Como esse daqui também Ele é um Ele é o ciliano Colágeno, né? Então A gente Podemos Passar Onde também Não tem mancha Né? Pode passar no rosto Inteiro Vai fazendo esses Ó Ó Vai fazendo esse movimento Circular aqui No rosto inteiro Tá? Passa no rosto inteiro Porque É ótimo Para O ciliano Colágeno Vai sair Todas as suas manchas Meu amor Só que nós estamos lidando Com o bicarbonato Essa mistura aqui Ela é maravilhosa Porém Eu tô fazendo Fazendo durante o dia Meu amor Porque eu não vou no sol De jeito nenhum Pode ir ao sol Se você é uma pessoa Esquecida Pelo amor de Deus Faça essa receitinha Aqui A noite Porque se tem uma coisa Que não pode acontecer É você ir no sol Se você for no sol Seu rosto vai ficar Pior do que já tá Então não vai ao sol Você passou no rosto inteiro Olha que delícia Olha só Que gostoso Você vai ver a diferença Sua pele já vai ficar linda Maravilhosa Depois que lavar Você vai ficar 20 minutos Tá bom? 20 minutos Já é o suficiente Depois você lava Com bastante Bastante água E passa o seu protetor Tá ok Meu amor? Quantas vezes você pode fazer? Você pode fazer isso aqui Um dia sim Um dia não Porque automaticamente Ele é um esfoliante Também Tá bom? Então você não pode fazer Todo dia Pra não agredir Tua pele A pele vai ficar linda Maravilhosa Tão acia Tão maravilhosa Assim que tirar Se lavar Você já vai sentir A diferença na pele Tá? Fica maravilhosa Mesmo Não esqueça Que tem que ser Que a batata geladinha Olha que delícia Meus amores Você gostou desse vídeo? Deixa o like Não esquece E dá like Se não deu like ainda Por favor Dá like E não vai esquecer E se você tem um amigo Uma amiga Entendeu? Um aluno Uma pessoa Que você conhece Que tem mancha Gente Compartilha esse vídeo Gente Tá vendo esse sininho? Aperte esse sininho Por quê? Aqui a gente Tá fazendo vídeo Diariamente Pro YouTube Saber que você Tá gostando Aperta esse sininho E o YouTube Vai mandar Todos os vídeos Pra você Que eu tenho Seguidores Tem amigas Lá fora Que me encontram Contra Manda mensagem Fala assim Que o YouTube Não tá levando Não tá levando O vídeo O que que acontece É quando você Não aperta esse sininho Tem que apertar O sininho Aí Tá bom? Pro YouTube Saber que você Gostou do vídeo Tá? Que você se inscreveu Aí ele vai mandar Todos os vídeos Pra você Meus amores Não esqueça De se inscrever Porque estamos O rumo aí A uns 20 mil inscritos Eu dependo de vocês Aí tá ok? Se inscreve Compartilhe Ó E vamos fazer o seguinte Faça isso E depois deixa No comentário Se você gostou Como que tá saindo Suas manchas Olha Assim Eu tô sentindo Assim Uma pinicadinha Bem mínima Mínima De mínima Tá? E olha Que eu não tô Com a pele Não pode tá Com a pele Machucada Pra passar Essa receitinha Tá? Não pode passar Com a pele Machucada Nem com a pele Irritada Sabe aquelas espinhas Você machuca Não pode passar O rosto tem que tá Legal assim Pra você tá Passando essa receitinha Porque senão Pode irritar mais Sua pele Tá bom? E essa receitinha Divina Maravilhosa O resultado É maravilhoso Mesmo Tá bom? Você pode fazer Sem medo Tá bom? Eu pesquisei Com pessoas que entendem Sabe Tá? E o benefício É maravilhoso Aí Só não Esquece Não vai ao sol Abençoado Não vai ao sol Não vai ao sol E vai ficar maravilhoso Você vai adorar o resultado Desde que você segue Passo a passo Tá ok meus amores? Ó Like Se inscreve Compartilhe Ai nossa Como a pele tá ficando bonita Já tô adorando E é isso aí meus amores E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer Beijo